Prarara! Show do Esporte! Estamos de volta! Fiqueiro Cacilhas! Cacilhas, ih! Nossa Senhora! Atenção! Atenção! O João Leite está jogando, se bobear o Cacilhas vai voar seu gol Porque o Edson deixa passar, o João Leite também deixa passar? Quase entra! Jamel, vamos lá! João Leite, o João Leite está jogando! Vai bater daí, Capo Tervilha! Lateral! Veterano! Espanhol! Que jogou na Copa de 2010! Capo Tervilha está com quase 40 anos, hein cara! Olha aí! Quase, hein! Capo Tervilha é de 78, né? Capo Tervilha é de 78! Está com quase 40, 37 para 38 anos! Até se aposentou já, né cara! Era um dos mais velhos daquele time! Da Espanha campe... Agora todo mundo está velho, né? Quase todo! Aquele time... Está bem envelhecido! Olha aí, Horácio Peralta! Deixaram e ele também não chuta! Ele também não chuta para o gol! O Cassini defendeu, mas ele não chutou! Ele fingiu que ia chutar e depois perdeu o pique da bola! Perdeu! A passada! Na hora de chutar para o gol! Mas o Amarilha também não completou! Olha aí! Lateral para eu ver Amarilha! Comando diretor responsável da Rede Globo, Mário Vasconcelos! Diretor de Jornalismo da TV Globo! Isabela Farias! Os Reis da Comunicação! Vamos ver o que vai acontecer! Ihhh, vai acontecer! O glorioso... João Leite vai sair jogando! Olha a jogada! Boa! 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 Um, dois! Um, dois! Um, dois! Um, dois! Tá todo mundo aí! Renatinho, um! Joguei aí no meio, ó! Foi a jogada! Bateu! Lá de meio! Não! Não! Acompanhe Renato! Paulo Nunes do... Paulo Nunes! Campeão da Libertadores de 95, campeão de 99 também! Paulo Nunes de novo! João Amédio perdeu! Mancuso mandou pra frente! Lá vai o Jorcaef! E ninguém vai nele! O Capo Tevilha! Olha! Ele passou pelo Capo Tevilha! O Capo Tevilha correu! E jogou pra corner! Você vê que... São dois jogadores dos veteranos, tá? E gol! Gol! Réver de cabeça! O Réver subiu mais que todo mundo e fez o gol! O João Leite também acabou se distorcendo e o Réver fez o gol! É gol do Réver de cabeça! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Vamos ver o que vai acontecer, gente! Vamos lá! Lateral! 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 Pô! Pô! E vai dele chutar! E vai dele chutar que ia fazer onda! Pô! Pô! Paulo Nunes! O Jorcaef salvou! Pô! 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 do Grêmio foi 2 gols do Edson, 2 gols do Edson, até hoje tá aqui na câmera né, até hoje os gols dele estão aqui salvos, Mancuso, Inter e Grêmio, Grêmio venceu né, a gente vai ver se a gente consegue fazer mais um Grenal, quando tiver festa, a gente tenta, ou no final do ano, como a última do ano não tem que ser Grenal, Grêmio e Inter é, entendeu, é sagrado, Inter e Grêmio é sagrado né gente, vamos ver o que vai acontecer aí a bola saiu, Jameli acertou o Mancuso tá garoando novamente garoto forte aqui no estádio Tim Maia o time do Verdugo ganhando Hugo Deleon, outra vez o Hugo mandou longe é córner mais uma vez Hugo Deleon vai pra cobrança o senhor KF mediu pra fazer a cobrança do córner, fez o levantamento dessa vez ele bateu fraquinho o João Leite lançou o Paulo Nunes, o Carciras foi dentro, o Carciras botou dentro da área foi mão dentro da área, depois a gente vê depois a gente vê, mão fora foi mão fora da área mão fora da área ele botou a mão fora ele botou a mão fora o Carciras o Carciras e o Carciras ele vai botar a banca ele vai botar a banca é contra o Horácio Peralta o Horácio Peralta que vai estar o Carciras vai botar a banca você vai ver, ele vai botar a banca vai provocar ele é provocador o Horácio Peralta vai abrir a cobrança o Carciras é invasor o Horácio Peralta também, meu pai essa ele só não mandou no Y porque tem grade porque essa ia pro Y meu Deus essa ele bateu igual um jogador de futebol americano essa ele bateu igual um jogador de futebol americano o seu Horácio Peralta Ever de novo a Dilson na marcação o Horácio Peralta aqui mano quase só não mandou no Y porque tem essa aqui tem grade ele mandou pra isolar a bola desagradável lá vai o Cruyff a Dilson capital américa Hugo de Leon olha aí o Hever contra o João Leite bateu gol é gol do Hever de novo gol do Hever foi lá bateu e foi foi meio ângulo esquerdo do João Leite é gol é gol de placar vamos pro break daqui a pouco tem mais